E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer mais um vídeo para quem é usuário de uma Smart TV. Nesse vídeo você vai conferir o guia completo atualizado para 2023 de como espelhar a tela do teu celular na televisão. Eu já fiz um vídeo desse assunto há alguns anos atrás, mas já faz muito tempo o vídeo já ficou antigo e eu quero te mostrar o método atualizado para você fazer isso de uma forma geral que vai funcionar na maioria das Smart TVs. Então, antes de mais nada, é importante dizer que para realizar esse procedimento a sua Smart TV precisa estar conectada em uma rede Wi-Fi. Essa rede precisa ser a mesma conectada em seu celular. Outro ponto importante é que em alguns modelos de televisão você vai precisar ativar o espelhamento de tela. Para fazer isso é bem simples. Então veja o caso, por exemplo, dessa Smart TV AOC com sistema Roku TV. Nela vem até as configurações. Aqui, pessoal, eu vou descer esse menu e vem até a opção sistema. Clico sobre ele e aqui eu encontro a opção espelhamento de tela. Clico nela e aqui em modo de espelhamento de tela você precisa verificar se está configurada a opção perguntar ou sempre permitir. Se tiver marcada a opção nunca permitir, a Smart TV vai bloquear a transmissão de tela do celular. Então é importante estar ou perguntar ou sempre permitir aqui, habilitado. Depois disso, geralmente na sua TV não será preciso fazer mais nada. Mas em alguns modelos mais antigos, talvez seja necessário acessar o menu de entradas da TV e ir lá buscar por uma opção de espelhamento de tela. Feito isso, agora você precisa acessar a opção de espelhamento de tela do seu celular. E cada smartphone tem um nome e opção para fazer isso. E eu vou te mostrar como encontrar essa opção em alguns modelos de smartphone. Então aqui no seu smartphone da Xiaomi, você rola a barra aqui de status e você já vai encontrar aqui dentre as opções a função transmitir. Você também pode encontrá-la acessando aqui as configurações do seu smartphone e aqui vindo até conexão e compartilhamento. Aí você já encontra aqui a opção transmitir. E o smartphone Samsung é o mesmo procedimento. Você desce aqui a barra de status e aqui você já vai encontrar a opção Smart View. Essa é a opção que permite fazer o espelhamento através do smartphone da Samsung. como é possível ver aí. E se você procurar essa opção e não encontrar ela aqui é só tocar nos três pontinhos aqui na parte superior clicar em editar botões e aqui você verifica se o botão do Smart View não está na parte de cima. Se estiver é só clicar e pressionar sobre ele e então arrastar aqui para baixo para que ele fique disponível. E o smartphone Motorola também é bem semelhante. Então você desce aqui a barra de status e aqui você vai buscar dentre as opções o recurso transmitir. Ele também pode ser encontrado nas configurações depois aqui em dispositivos conectados aí é que você clica em preferências de conexão e então você já encontra o recurso transmitir. Vale dizer que especificamente para os smartphones da Motorola você só vai conseguir fazer o espelhamento de Smart TVs com Chromecast integrado. Então se a sua TV funciona com Miracast infelizmente não é possível fazer a transmissão. E é inclusive por conta disso que aqui mostra nenhum dispositivo encontrado por perto. Então muita gente tenta espelhar a tela do smartphone Motorola e não consegue é por conta disso. Então depois que você encontrou a opção transmitir, conectar, espelhar aí do teu smartphone é só tocar em cima. Agora pessoal o seu smartphone e a sua TV estando na mesma rede Wi-Fi ele já vai conseguir identificar aqui. É só tocar em cima ele vai agora fazer a conexão com a TV. Agora lá na sua TV vai aparecer esse aviso de que o teu smartphone está querendo espelhar a tela para a TV. você precisa clicar em alguns casos em permitir. Depois disso vai aparecer a tela do teu smartphone na TV e então tudo que você fizer aqui no teu smartphone olha só já aparecerá lá na TV para você. Olha só que legal. Então eu abri a câmera aqui do meu dispositivo para você ver que todo o conteúdo aqui da tela do celular é espelhado para a TV. E a qualquer momento você também pode encerrar essa transmissão. É só descer aqui a barra de status ele vai mostrar que está transmitindo aqui a tela do seu dispositivo para a Smart TV então você clica em parar transmissão e automaticamente já aparece ali embaixo na TV que a transmissão foi interrompida e você já consegue encerrar o compartilhamento. Bom pessoal então esse foi mais um vídeo eu espero que você tenha gostado. Se você gostou deixa o gostei aqui embaixo se não for inscrito se inscreva e ativa o sino das notificações. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos aqui de Smart TVs para você clicar e conferir e clicando aqui você se inscreve. Valeu até a próxima muito obrigado tchau tchau.